Vamos ver Pauli Último Highlight da One Mais uma atrasada que a gente está vendo hoje Vamos ver de como é Não sei se a gente já reagiu Já Faz tempo Essa é a música Lola Highlight está bem cortado Percebe que ela não deixa Por exemplo Alguns segundos depois da kill Só agora que ela quer mostrar Ah não, tem uma play Você vê que ela noca, finaliza e já corta o vídeo É da hora Para assistir é da hora um highlight assim Bem direto Tem highlights que o cara deixa O cara noca e não tem mais nada depois do knock Mas ele deixa lá, sei lá, dois segundos depois do knock Nada, só ele correndo Ou recarregando a arma Tem uma edição rápida assim Fica mais gostoso assistir Ó, ali são as músicas exóticas, né Só não é mais exótica do que o Federal A verdade é que o Federal é exótico para bom, né Não que o da Paula esteja ruim Mas o Federal é aquele exótico Tá legal Né Aquela vibe Federal que a gente fala, né Então as músicas nada a ver com o highlight Essa música não é ruim não, cara Só não sei se encaixou bem para highlight Mas é legalzinho Vai quebrar? Comecei a ficar meio aleatório no rolê Meu Deus do céu Oh, oh Sem toxidade, Paulinho Tem um cara aí vendo? Vai devagar, vai devagar Tropeçando aí, pô Já chegou se jogando Já é pênalti? Você é passível de amarelo, tá? Já chegou se simulando ali dentro da área, pô Quebrei ele, manita Quebrei ele, manita Já foi um Ah, morreu por outro Toma Poucas plays em... Team player, né Esse cara, velho Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde, esconde Pega ele, pô Tá recaigando Boa, Paulinho Vambora, pô Tá bom? Faz tempo que a gente não viu um da Paulinho, cara Essa... Que que é isso, pô? Aí é foda, Paulinho Uhul Uhul Até esqueci o que ia falar Não, aí complica, né Aí é foda Fica assim Fica assim Fica assim Obrigado.